Penápolis que você vê recebe doutor Renato Ribeiro de Almeida, é de Penápolis e tem um currículo grande, né doutor? Doutor em Direito do Estado pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, mestre em Direito Político e Econômico pela Universidade Presbiteriana Mackenzie com Bolsa Capes, professor de Teoria do Estado, Direito Constitucional, Direito Administrativo, Direito Eleitoral da Universidade Anhembi do Morumbi, também na Escola Superior de Advocacia e de Direito Constitucional do Instituto de Educação à Distância, membro da Comissão Especial de Direito Eleitoral da OAB e compõe a Coordenadoria de Comunicação da Academia Brasileira de Direito Político e Eleitoral. O que mais doutor? Eu esqueci alguma coisa. Não, de novo. Tudo bem doutor? Um dia, muito obrigado pelo convite. Eu agradeço muito pelo convite. É uma grande satisfação estar aqui hoje falando para o povo de Penápolis, para o povo da região, para as pessoas que acompanham a PlisTV pela internet. Agradeço também especialmente ao Toninho, nosso diretor, pela honrosa forma que me convidou e eu fico satisfeito. Nasci em Penápolis, é uma satisfação poder falar em Penápolis e estou à disposição para que nós possamos tratar do tema que você achar que devemos falar. A família Ribeiro é conhecida da gente, né? É conhecida, tem bastante gente. Ribeiro é conhecida da cidade, né? É uma família bastante grande, né? Temos... Seu pai é amigo da gente, também funcionário. É, tem muita gente que nós temos aí na família de Penápolis, entre profissionais das mais variadas naturezas, né? Bastante gente mesmo. Agora, nós tivemos recentemente a palestra, né? Foi quinta-feira. Na última quinta-feira, né? Reforma política, né? Como é que foi a palestra? Gino, a reforma política hoje é um tema dos temas mais importantes. Por que que esse tema é um dos temas mais importantes? Porque é a reforma das reformas. Nós falamos que a reforma política é a mãe de todas as reformas. Ah, mas como assim? Reforma trabalhista, reforma previdenciária, a reforma do Código Penal, do Código de Processo Penal, do Código Civil, todas essas reformas, reforma tributária, todas essas reformas que são colocadas hoje, elas são fundamentais, mas quem vai direcionar, quem vai dar o norte para essa reforma vai ser de um jeito ou de outro, serão os congressistas, que são eleitos. Então, a discussão sobre a reforma política é sobre quem ocupará os cargos públicos eletivos nas próximas eleições. Então, existe o que nós falamos hoje, um mito sobre reforma política, é um tema que é sempre discutido. Acaba uma eleição, começa a se falar em reforma. Então, acabou a eleição de 2014, ah, precisamos mudar isso, mudar aquilo. Mudaram algumas coisas em 2015, tivemos as eleições de 2016 e agora teremos as eleições de 2018. Nessas eleições, com certeza, mudanças virão, tendo em vista que a legislação, ela pode, para ser aplicada a legislação nova para as eleições do ano que vem, ela tem que ser votada e aprovada, essa legislação tem que ser aprovada até o final de setembro do presente ano. Sim. E nunca essa palavra reforma esteve tão em pauta como agora, né, doutor, diante dessa situação complicada, né, que o país se encontra. Agora se fala em reforma, né, se fala em reforma. O que é relacionado a isso, né? O problema é que a reforma, como o próprio nome diz, para se reformar, você espera que melhore a situação. Talvez há reformas aí que nós podemos perceber que a reforma piora a situação que é colocada. Então, no que tange a reforma política? Nós temos grandes temas. Voto distrital, voto distrital misto, distritão, que é uma tese defendida há décadas pelo presidente Michel Temer, financiamento de campanha, financiamento empresarial, financiamento público, voto em lista fechada, voto em lista aberta, são todos os temas da mais alta importância e que são discutidos. Infelizmente, essa discussão tem muito se cingido ao Congresso Nacional e aos grandes fóruns de discussão na área eleitoral. Então, por exemplo, na Academia Brasileira de Direito Eleitoral, que eu faço parte, e na Comissão de Direito Eleitoral da OAB, esses temas são muito debatidos. Mas, infelizmente, a população brasileira, que é diretamente quem se mais se interessa por esse assunto, ela não tem muito conhecimento sobre voto distrital, voto distrital misto, financiamento de campanhas, questões que são importantes porque elas definem quem será os nossos representantes, quem será o eleito e que efetivamente vai exercer o cargo público. Vamos fazer uma rápida definição do que seja, né, o voto distrital, voto distrital misto, o que mais aqui, por favor, financiamento de campanhas, né, a gente já está lidando com isso já, né, há um bom tempo. O que vem a ser, assim, em rápidas palavras? Voto distrital é um negócio que é muito debatido, porque hoje, eu vou dar um exemplo aqui da cidade de Pernambuco. Nós temos possibilidade de votarmos em qualquer um dos candidatos que estão dentro do rol, aqueles que se candidataram para deputado federal, para deputado estadual, dentro do Estado. Então, é perfeitamente possível que o cidadão do município de avaliandável vote num candidato que tenha sua residência em Santos, na capital, paulista, em qualquer outro lugar do Estado. É uma escolha do eleitor. A partir do voto distrital, sobretudo no distrital puro, seriam criados os distritos e esses distritos teriam seus próprios candidatos. candidatos. Então, você teria um representante da região e esse representante da região, ele faria a sua voz no Congresso Nacional e na Assembleia Legislativa. É uma ideia muito interessante. Pontos positivos. Três principais. Primeiro, diminui o custo de campanha, que você tem uma facilidade. Segundo, tem uma proximidade sua com o parlamentar. E o terceiro e mais importante é que você, uma vez próximo, uma vez que você conhece o parlamentar, uma vez que você sabe até onde ele reside, é muito mais fácil cobrá-lo. O sujeito, vou falar de uma maneira bem simples, o sujeito está tomando atitudes que não condizem com aquilo que ele prometeu na campanha, o sujeito vai lá na frente da casa dele e vai fazer um panelaço. Então, essa é a facilidade de você ter o voto distrital. Mas, tem críticas também que são feitas ao voto distrital. Especialmente. Quatro que eu trago principais. Porque a ideia inicial, olha, nós temos uma maior proximidade. Quem encontra uma maior proximidade com os políticos? O político hoje está afastado da sociedade. Há autores que falam que simplesmente existe um divórcio entre a política e a sociedade civil real. Só que qual que é o problema disso? Primeiro, uma coisa que eu chamo de reintrodução do coronelismo. A pessoa fala, mas como assim? Reintrodução do coronelismo? Sim. Giro. Imagine que nós temos aqui uma situação de que nós dois somos deputados federais. Eu posso ter uma plataforma política, o senhor pode ter outra plataforma política. E são completamente antagônicas. Nós podemos ser vizinhos em Penápolis. A minha eleição independe da sua eleição. Podemos ser dois parlamentares brasileiros residindo em Penápolis. E isso, em teoria, é absolutamente possível. O que acontece com o voto distrital? Eu vou ter um representante. A sua eleição implica a minha não eleição. Então, o que acontece? Imagine agora uma situação daquele parlamentar que está no oitavo mandato, que é um cacique local muito forte. E de um jovem moço que está surgindo como uma liderança política. Há o mínimo risco que esse parlamentar forte, robusto, com mandatos sucessivos, ele percebeu, olha, esse cara está crescendo. Esse cara talvez venha a me causar problema, talvez ele vivência numa eventual eleição futura. O que vai acontecer? Ele vai ser tolido em algum momento. Então, as novas lideranças, elas praticamente vão ter uma dificuldade muito grande de surgir. Outro ponto, e daí eu vou também usar a linguagem coloquial, onde será colocada a cerca? Pois bem, faço uma explicação. Imagine que nós temos aqui na comarca de Penápolis um distrito. Provavelmente Penápolis teria um deputado. E se eu colocar o distrito Birigui e Penápolis? O cenário muda. Teremos outros candidatos, outras possibilidades. Se eu coloco Birigui e Arassatuba? Eu tenho um outro cenário também. Então, a definição de quem será eleito, muitas vezes vai passar pela definição aonde o distrito será fechado, onde que, no popular, a cerca será delimitada. E essa é uma questão também muito importante. No Brasil, o Congresso Nacional que nós temos, eu fico em dúvidas de como é que essa definição será feita. E o terceiro ponto é que se acaba com o voto ideológico. Acaba-se completamente com aquele voto ideológico. Como assim? Eu dou exemplos de vários partidos. Então, você tem deputados das mais diferentes ideologias. Vou citar três parlamentares ou ex-parlamentares que representam posições políticas por vezes atantagóticas. Deputado Fernando Capês, do PSDB. Ex-deputado José Eduardo Cardoso, que foi ministro do governo Dilma. Deputado Marco Feliciano, do PSC. e deputado Ivan Valente, do PSOL. São quatro parlamentares, ou, no caso do Eduardo Cardoso, ex-parlamentar, com visões de mundo diferentes, que representam, talvez, grandes quadros dos seus partidos e das suas ideologias. Quem vota em um desses quatro parlamentares, ou, no caso, ex-parlamentar, ele vota a partir de uma dada ideologia. Só que nenhum deles tem uma votação num bairro específico, numa cidade específica. O pastor Marco Feliciano, ele tem uma votação pulverizada em todo o estado de São Paulo. Ivan Valente tem uma votação pulverizada em todo o estado de São Paulo. Pessoas que concordam com as opiniões dele. Zé Eduardo Cardoso, alunos, ex-alunos lá da PUC São Paulo, da Amazio, pessoas que leram seus livros, pessoas que têm alguma familiaridade com as ideias dele. O mesmo acontece com o voto distrital. Esse tipo de parlamentar, que trata de ideias, ele não vai estar mais presente. Por quê? Será eleito o sujeito local. O sujeito que tem uma relação mais forte com a localidade do distrito que ele representa. Então, eu transformo o Congresso Nacional numa Câmara de Vereadores, em que os temas nacionais, reforma do Código de Processo Penal, grandes temas, eles vão ser mitigados em favor daqueles temas locais. O recape asfáltico, uma emenda parlamentar para o hospital local, questões locais. Não que não sejam importantes, são realmente importantes. Mas o plano nacional, o plano de crescimento econômico, nesse caso, ele acaba sendo prejudicado. Correto. A ideologia, eu acho que a ideologia é um problema, né? Eu tenho minha opinião pessoal a respeito disso. Porque a gente já viu muitos exemplos aí de pessoas que foram eleitas por causa da ideologia que praticam, mas depois que chegaram ao poder, esqueceram dessa ideologia. Então, é meio... Eu acho que é um avanço, né? Essa proposta que o senhor está mencionando, né? Agora, a candidatura avulsa. Para falar a verdade, eu já tinha ouvido falar, mas não, ela não estava, essa palavra não tinha vindo à tona ainda, né? O que seria e como seria? Gino, essa é uma expressão técnica, né? A candidatura avulsa. O que que vem a ser esse negócio de candidatura avulsa? Ora, muita gente defende que, ah, nós não precisamos de partidos, os partidos só atrapalham. É um discurso perigoso. Começar que é um discurso perigoso. Mas, tem gente que defende essa posição. Então, o sujeito, ele está na sociedade, ele é uma pessoa conhecida e ele sai candidato sem estar filiado em nenhum dos partidos. Hoje, a nossa legislação proíbe. Existe o monopólio dos partidos. Então, o partido, para registrar uma candidatura, você tem que comprovar efetivamente que está filiado regularmente num partido político. Essa é a legislação. Acontece que há pessoas que defendem isso. Alguns países têm já no seu aspecto a possibilidade da candidatura avulsa. Por exemplo, a Colômbia, outros países talvez que eu não conheço. Os Estados Unidos têm a possibilidade. Mas, ninguém foi eleito presidente da república, que não fosse do partido republicano ou democrata. Então, é uma possibilidade pouco explorada ainda em vários países que a tem. E, no Brasil, nós não temos essa possibilidade. Eu, pessoalmente, sou contrário. Pessoalmente sou contrário porque os partidos, bem ou mal, e daí nós temos uma quantidade gigantesca de partidos, mais de 30 partidos. Eu não consigo conceber mais de 30 ideologias, nem no planeta Terra talvez nem na Via Láctea. Mas, nós temos uma quantidade muito grande de partidos. Os partidos, bem ou mal, representam uma ideologia. Ideologias são importantes. Porque, ao votar numa pessoa de determinado partido, você imagina que ela tenha posições e decisões condizentes com aquilo que o partido defenda. Se ele começa a tomar atitudes que são diferentes daquilo que o partido defenda, os próprios partidários vão falar, peraí, nós te elegemos para fazer isso, não para fazer aquilo. Claro que há situações e situações. Mas, o que acontece? Se o sujeito é candidato de si mesmo, ele tem compromisso com quem? Consigo mesmo. Ele não tem um freio, ainda que mínimo, para que o impulsione e fale, olha, você tem que tomar determinada atitude. E os seres humanos, eles são falhos. E egoístas. E egoístas. Há autores que dizem, se você quer conhecer alguém e conhecer a fundo, dê poder a ele. Sim. Então, o sujeito que é eleito por si só, o self-made man, aquele coisa falada muito nos Estados Unidos, o cara que fez por si só, ele recebe poder e ele não tem compromisso com ninguém? O partido, se foi candidato, é só uma legenda de aluguel que ele encontrou? Ele vai ter uma dificuldade muito grande de receber pessoas que o elegeram e essas pessoas terem uma atitude de cobrança. Então, isso é complicado. Por isso que eu defendo tanto ainda a existência dos partidos. Eu defendo a chamada democracia de partidos. O que precisa no Brasil? Que os partidos sejam efetivamente partidos, que não sejam partidos de aluguéis, que não sejam partidos do negócio e, especialmente, que a população crie uma cultura de cobrança de determinadas posições. Acontece que o brasileiro, muitas vezes, nem sequer se lembra de quem votou para deputado federal, de quem votou para deputado estadual, também é um problema nosso. É, então, enfim, falta comprometimento. Tanto da parte política, do lado dos políticos, quanto do lado da população. Proprio eleitor. Acho que é o principal problema do país. É o comprometimento. A partir do momento que alguém se corrompe, seja ele presidente, deputado, auxiliar, de alguma forma, ele está descompromissado para o país. Não tem comprometimento. Ele tem comprometimento consigo mesmo, com o seu futuro, com o seu crescimento pessoal, financeiro. O Brasil está acordando, espero que sim, para esse tipo de coisa e a população precisa acordar junto. O que eu digo sempre é o seguinte. Político não dá em árvore. Político você não compra no supermercado, ele não vem latado. Quem é o político? O político é um sujeito que vem da sociedade. É um sujeito de carne e osso, que come, que vai ao banheiro, que toma banho, como qualquer outro ser humano. Ele é uma pessoa da sociedade. Que foi eleito por quem? Pela própria sociedade. Ele não comprou a vaga. Ele pode ter usado muito dinheiro para se eleger. Mas ele não compra, efetivamente, quanto custa um mandato de deputado federal. Ele precisa, ainda que minimamente, convencer o número de pessoas para conseguir. se eleger. Então, o político não é um ET. O político é uma pessoa da sociedade. Quem é o responsável pelo mandato do sujeito? O próprio cidadão que o elegeu. E daí, eu até, recentemente, escrevi um texto muito irônico, dizendo assim, o título do texto é Somos Corruptos. Não dizendo, nós somos corruptos, eu, você. Mas uma questão assim, nós brasileiros temos uma cultura de corrupção, uma cultura de jeitinho. Ah, como assim? Bom, é provado que o que se desvia com corrupção é sete vezes menor do que se é sonegado em impostos. Ah, mas nós temos uma carga tributária elevada. Sim, porque, infelizmente, poucas pessoas do país efetivamente recolhem seus tributos. Especialmente as pessoas que têm carteira assinada e têm o lá desconto na fonte. Então, o sujeito já tem a dedução do imposto de renda na fonte. Muita gente sonega imposto no Brasil. Qual que é a diferença entre sonegar impostos, que você está deixando de recolher recursos públicos, ou uma vez que o recurso público já está no sistema contabilizado, nas secretarias de finanças, no Tesouro Nacional, e o político vai lá e desvia esse valor? Qual que é a diferença entre roubar antes e roubar depois? É a mesma. Então, eu não consigo ver com muita parcimônia uma pessoa que sonega impostos e demonizar, vamos dizer assim, o político que desvia. Estão no mesmo barco. A mesma questão é a questão do brasileiro tentar vantagem em muitas coisas. Dino, nós não temos credibilidade nem no futebol. É a lei de Gerson. Lei de Gerson. Nós não temos credibilidade nem no futebol. Por quê? É consagrado no mundo do futebol que o jogador brasileiro, ele é o caicai. Ele tem que provar que ele realmente recebeu a falta. Porque ele é o caicai. Quantos atacantes do nosso futebol tem essa situação? Tem uma situação na Copa do Mundo, de um jogador que eu não me recordo o nome, que ela é sintomática. Ela apresenta, é o exemplo clássico de como nós queremos tomar vantagem. O sujeito leva uma bolada na coxa, na perna, e estou falando um jogador forte, robusto, e ele coloca a mão no rosto, faz que está passando mal e é carregado de maca. Isso aconteceu com o jogador da seleção brasileira, com todo o planeta Terra assistindo num jogo importante. Então, o que acontece? É esse tipo de posicionamento que mostra que nós não temos uma postura de confiabilidade. Nosso país começou, nos primórdios, com aquela chamada lei para inglês ver. Questão problemática. Por quê? Portugal, para disfarçar e para agradar a grande potência da época, que era a Inglaterra, para que a Inglaterra, criando a sua base industrial, as manufaturas inglesas e tudo mais, mas a Inglaterra pedia que os países, e pedia de uma forma constrangedora, evidentemente, pela força militar e econômica que tinha na época, para que se acabasse com o tráfico de escravos. Bom, acabando com o tráfico de escravos, evidentemente que se acabaria em algum momento com a escravidão. Não porque tivesse alguma razão humanística, longe disso, mas porque o sistema capitalista empresarial com fábricas e com manufaturas precisa de consumidores. Escravo não recebendo salário e não consome. Então, essa era a razão econômica. Nada de humanismo nessa situação. Portugal fez a lei proibindo o tráfico negreiro. Olha, Inglaterra, nós não mais realizamos, nem Portugal, nem o Brasil, o tráfico de escravos. Incentivava, por baixo dos panos, o tráfico negreiro de uma forma ainda mais robusta. Daí vem a ideia da lei para inglês ver. O nosso país, ele tem uma dificuldade no cumprimento da própria lei. E essa dificuldade, ela é problemática. Eu não consigo conceber uma ideia de que alguém tenha que falar, essa lei não pegou. Quantas vezes nós não ouvimos, essa lei não pegou. Daí eu falo com meus alunos de graduação, mas escuta, a lei é um motor? A lei tem que dar partida para a lei pegar? Ou a lei, uma vez publicada, sancionada, uma vez que já disponibilizada no diário oficial? Uma vez que é passado aquele período chamado de vacácio-leges, que é o período para que a lei venha a entrar em vigor? Ela em vigor, ela tem que ser cumprida. Ou então, ela tem que ser modificada, mas ela é lei. E no Brasil, nós temos uma dificuldade gigantesca de cumprirmos a própria legislação que nós, enquanto cidadãos, ou pelo menos os nossos representantes votaram, e depois o sujeito fala, ah, essa lei não pegou. É uma questão absolutamente esdrúxula. É uma questão de cultura. Eu acho que também, né? Sim, com certeza. A pessoa entra na política, por exemplo, com a intenção, já com o propósito de enriquecer rapidamente, de crescer, não importa como, a lei de Gerson ainda continua, está mais viva do que nunca. Essa é a grande questão. O patrimonialismo e a dificuldade em se observar a diferença do público com o privado. O sujeito, ele confunde o que é público, o que é privado. Ah, eu sou prefeito, sou governador, sou um parlamentar. Essa cidade é minha. Essa cidade é minha, eu mando, essa é minha prefeitura. Infelizmente, nós temos situações em que isso acontece. Então, ele tem uma apropriação do público com o privado. Os grandes escândalos de corrupção são justamente em relação a isso. O gestor público, ele favorecendo um grupo empresarial que o ajudou na campanha, ele favorecendo um grupo de amigos ou uma dada fé que ele professa, é sempre um tipo de favorecimento, que é o favorecimento ilícito. Ele não foi eleito para favorecer esse ou aquele grupo. Ele foi eleito para realizar uma boa gestão, uma gestão isenta. Então, a licitação deve vencer a licitação, aquele com os melhores predicados para a licitação. Ou seja, melhor preço, melhor técnica, todos os critérios previstos na lei das licitações. O senhor acha que o parlamentarismo tem futuro no Brasil? O parlamentarismo é um grande tema. É um tema interessante. Eu sou simpático à ideia do parlamentarismo. Mas o que acontece? O parlamentarismo, ele prescinde de uma ideia fundamental, que é a ideia de partidos fortes. Então, eu não consigo imaginar um parlamentarismo com 36 partidos, com 36, aspas, ideologias. Impossível. Os países são parlamentaristas. E eu compro com um exemplo principal os países europeus. Muitos países da Europa continental têm o parlamentarismo no seu bojo. Na América, até por uma influência norte-americana, nós temos todos os países com um sistema presidencialista. Nos Estados Unidos, a Argentina, lá na ponta, todos os países são presidencialistas. O parlamentarismo, ele é interessante? Sim. Porque você confere ao parlamento e você tem no parlamentarismo maior governabilidade. Porque o primeiro-ministro é um membro do parlamento eleito pelos próprios parlamentares. Se o parlamentar, o primeiro-ministro, ele faz um mau governo ou ele perde o apoio do parlamento, o que acontece? Sem nenhum trauma. Ele deixa o cargo. Isso é chamado de moção ou voto de desconfiança. Então, alguns doutrinadores do direito chamam de queda do gabinete do primeiro-ministro. Sem o trauma, num processo muito mais longo, demorado, cheio de idas e vindas, que é o processo de impeachment. Então, o parlamentarismo, ele é interessante, ele favorece. E também a nossa própria Constituição, quando criada em 88, ela tem muitos aspectos de parlamentarismo. Por isso que é tão difícil a governabilidade. Nós temos hoje o chamado presidencialismo de coalizão. Mas, nós precisaríamos de partidos mais sólidos, mais sérios, e que nós pudéssemos, de uma maneira muito fácil, identificar o que determinado partido defende. O que acontece hoje no país é que muitos partidos, até os maiores, hora ou outra, eles defendem posições que, historicamente, eles não defendiam. Então, essa é a grande dificuldade, especialmente os maiores partidos. Acaba caindo naquilo que a gente já discutiu aqui, já conversou, que é o comprometimento. Agora, como é que o senhor vê o futuro do Brasil? A curto prazo, não adianta perguntar, porque não tem nada. A médio e longo prazo, diante ou a partir da situação em que se encontra? O Brasil precisa de cidadania. É preciso de uma cultura cidadã. É preciso que o cidadão brasileiro entenda qual que é o seu papel. Eu vejo com muito receio grandes manifestações, porque, vez ou outra, nós vemos grandes manifestações e, como foi agora no caso da reforma trabalhista, essas grandes manifestações não vieram. Então, uma parte da imprensa disse, olha, essas reformas são necessárias, são importantes, etc. E cadê as grandes manifestações? Então, eu espero, sinceramente, que o brasileiro, ele possa, pelas redes sociais, pelos grupos de amigos, pela sociedade civil organizada, grupos, AOAB, etc., organizar-se e, diante dessas questões, discutir grandes temas. Sem cidadania, sem fiscalização, nós teremos uma política muito dissociada, e digo até divorciada, da população. Então, você tem uma casta política e a população que é alheia a toda essa discussão. Correto. É. Tem um bom chão pela frente. Temos um longo caminho. Doutor, e esses livros? Esses livros? Bom, é só uma recomendação. O livro Reforma Política, Um Mito Inacabado, ele é um livro que nós escrevemos, eu sou um dos autores, não sou um autor único, nós escrevemos um grupo de pesquisa de reforma política, é um grupo organizado pela professora Mônica Herrmann e pelo professor Cláudio Lembo, ex-governador do Estado, na USP, na Universidade de São Paulo, Largo São Francisco, em parceria com a Universidade Presbiteriana Mackenzie. Então, é um livro com vários autores. Eu escrevi um artigo sobre financiamento de campanha, junto com outros dois autores, doutor Alberto Rolo e doutor Rafael, que é um juiz federal, doutor Alberto, advogado, assim como eu. E temos outros autores que organizaram e se dedicaram. Esse outro livro é um livro promovido pelo Instituto Não Aceito Corrupção, sob a presidência do promotor de justiça, Roberto Liviano. E nesse livro nós temos, como o próprio nome diz, 48 visões sobre a corrupção. O prefácio é do juiz Sérgio Moro e nós temos aqui jornalistas, advogados, o ex-presidente do Tribunal de Contas, juízes, promotores, que deram a sua colaboração com a sua visão sobre a corrupção. É claro que algumas visões são até antagônicas. Cada pessoa, até pela própria profissão que exerce, tem uma posição e destaca um detalhe sobre o combate à corrupção. Mas é importante que seja colocado que todos nós, brasileiros, queremos acabar com a corrupção. Tanto a advocacia, quanto o Ministério Público, quanto o Poder Judiciário, como o Tribunal de Contas, todos nós temos um compromisso. Às vezes nós divergimos quanto a forma de se realizar esse combate à corrupção. Mas é importante que nós tenhamos, todos nós, esse compromisso de sairmos dessa como um país melhor e maior. Correto. Agora aqui temos teses sobre reforma política e conexões eleitoralistas. Essas são obras feitas pela Academia Brasileira de Direito Político e Eleitoral, a Bradep, com também vários autores. Então, eu recomendo a leitura, recomendo que as pessoas procurem. Todas essas obras são fáceis de serem encontradas na internet, por esses grandes sites de compras de livros. E tem, aqui no caso das teses sobre reforma política, muito do que eu disse, organizado pelas pessoas que mais têm pensado hoje o direito eleitoral e a reforma política no Brasil todo. Então, temos autores desde o estado de Rondônia, desde Rondônia, Roraima, estados do norte, até gaúchos falando e discutindo a reforma política e a reforma eleitoral. Então, são temas que nós podemos demonstrar que têm um interesse nacional. Agora, cada população não é um tema só para juristas, não é um tema só para profissionais de direito. É um tema que é marcante para toda a população brasileira. Envolve todo mundo. Todo mundo. Todo mundo é afetado. Ah, eu sou agricultor. É, mas a política que vai ser feita para a agricultura, ela vai passar pelas decisões dos políticos que você escolher. Então, é lógico que isso interessa a todos. Correto. Agora, o senhor atua mais em São Paulo e Brasília, mas viaja pelo Brasil, né? Viajo bastante. Viajo, talvez, mais do que eu gostaria, porque, de fato, o Gino, eu viajo bastante. Eu confesso para você que, por mais que eu ande com avião, às vezes, na semana, nós fazemos aí quatro voos, né? Duas idas e voltas, eu sempre tenho medo. Mas eu viajo bastante. Então, eu estou em Brasília, em São Paulo, e agora na região de Penápolis, também uma filial nossa aqui. Ah, sim. É o que eu ia perguntar, né? Como penapolense, você vai começar a atuar na cidade aqui também? Atuo na cidade porque a cidade é a minha cidade natal. Então, eu tenho um carinho especial com Penápolis, eu tenho um compromisso com Penápolis, e eu tenho que, de alguma forma, retribuir. Estudei fora, estou fora de Penápolis há algum tempo, porque fui fazer faculdade de Direito na USP, daí fiz o mestrado, daí fiz o doutorado, eu morei fora do país. Então, isso tudo me deu uma bagagem. Mas, em nenhum momento, em todo esse período, eu deixei de participar da vida penapolense, participar de grandes debates penapolense. Eu leio os jornais penapolenses todos os dias, os três jornais, eu leio todos eles, todos os dias, isso religiosamente, que eu gosto de estar inteirado, eu gosto muito daqui. Eu faço até uma, terminando com a questão poética, Fernando Pessoa, ele falava que o rio da aldeia dele era muito mais belo do que o rio Tejo, que é o rio importante de Portugal. Dizendo, não que o rio da aldeia dele fosse realmente mais bonito, mas era o rio dele, era o rio da cidade onde ele nasceu. Estava ali, olhando para ele. E eu brinco com os meus alunos que Penápolis é o rio da minha aldeia. Então, assim, tudo é mais importante para mim. Talvez, se eu pudesse, a capital é Penápolis. Por isso, o escritório São Paulo, Brasília e Penápolis, porque é o rio da minha aldeia, onde eu tenho minha família, meus amigos, as pessoas que me conhecem desde quando eu era criança, desde os momentos da escola primária, etc. E eu tenho um carinho especial pela cidade e sempre faço questão de participar da vida social. As pessoas que estão fora do Brasil, porque o senhor ficou fora do Brasil há algum tempo e está sempre viajando, elas têm a oportunidade de acompanhar os fatos da cidade. O senhor diz que lê os jornais da cidade. Também pela PlisTV, através do site. Pela PlisTV, hoje a internet é um excelente caminho. E tenho acompanhado, sobretudo, a PlisTV, as rádios locais, os jornais locais, que dão conta muito bem da vida social, política, empresarial de Penápolis. Obrigado pela sua presença, doutor. Eu que agradeço, eu fico muito feliz, muito honrado. Agradeço mais uma vez ao nosso diretor Toninho pela referência, pelo convite. E fico à disposição, à disposição de todos os penapolenses, à disposição da PlisTV mais uma vez. A nossa edição termina por aqui. Nós contamos com as fontes portal UOL, terra e tem mais ponto com. Com o jornal Folha da região de Arassatuba, o Liberal de Arassatuba, Jornal Diário da região de São José do Rio Preto, Jornal Diário de Penápolis, Jornal Regional e Jornal Interior. Jornal Diário da região de São José do Rio Preto, Jornal Diário da região de São José do Rio Preto, Jornal Bião Preto, Jornal Fernández, Jornal Dolan Amor, Jornal кожa,